O prefeito Almir Buski, o vice Rocha Alexandre Purnaghi, falando sobre os 100 primeiros dias de governo aqui em Itaió. A gente começa com o prefeito Almir. Prefeito, passaram-se 100 dias da administração, a nova administração de Itaió aqui neste ano de 2017. Enfim, qual que é o resumo que o prefeito Almir faz à população sobre este início de governo? Bom dia. Bom dia, Jefferson e a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Prazer sempre estar aqui, né? E hoje é um dia muito especial porque já estão se passando 100 dias de governo, parece que foi ontem. E a gente já está aí com muito trabalho. Mas eu poderia falar sobre muitas coisas aqui sobre o governo, vou fazer um grande resumo, assim, de muitas coisas que fizemos até agora. Mexida principalmente na gestão, no modelo de administração e na área da saúde, muitas iniciativas, mas muitas iniciativas mesmas. Nós estamos ainda organizando o governo aqui municipal, o governo de Itaió. Mas já tivemos muitas conquistas, já tivemos muitos desafios também, todo dia tem um. Todo dia tem um maior ainda, né? Pra que a gente possa vencer. Mas eu ia resumir os 100 dias como 100 dias preparatórios, pra que a gente possa preparar esse município para o futuro. Esse seria o resumo. Tá certo. E vamos também dirigir a mesma pergunta ao vice Alexandre. A gente acompanha, acompanhando esse governo, sabe que a parceria continua, não foi só na época de campanha, os dois sempre caminham juntos e tomam as decisões em conjunto também. Rocha Alexandre, inclusive você já tomou posse como prefeito por um período, já assumiu a cadeira, como você mesmo citou, que já foi de seu pai como prefeito. Enfim, qual que é a sua avaliação também desses primeiros 100 dias? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia para os ouvintes da Raducadora. E eu acredito que foi muito positivo nesses primeiros 100 dias. Jefferson, a gente tem ouvido a população se manifestar de forma bastante positiva. O povo vem elogiando, de certa forma, o nosso trabalho. Não está ainda no ritmo que a gente deseja. Estamos ainda arrumando a casa. A gente depende muito também do funcionalismo para que isso aconteça. O povo ali dentro da Secretaria de Obras e Agricultura tem nos ajudado, de uma forma geral, sim. Um caso e outro ainda que tenha alguma dificuldade. Mas, de uma forma bastante geral, sim, a gente está contente. A questão de pedras estão sendo resolvidas. Estamos aí começando a trabalhar mais fortemente nesse sentido. Está certo. Inclusive, nesses primeiros 100 dias, a gente já conseguiu enxergar algo que algumas administrações não conseguiram, que foi justamente o bom relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. A tal da guerra entre Prefeitura e Câmara, a gente não está vendo. Almir, qual foi a receita usada para ter esse bom entendimento aqui, Daniel? Jefferson, ninguém tem a fórmula ideal para isso, mas o diálogo é uma coisa que tem um poder enorme sobre as pessoas. E do jeito que eu e o Alexandre tratamos as coisas com muita seriedade e muita transparência, para que o Tayhó, o nosso município, possa ganhar com a nossa estadia aqui, nesses quatro anos. E a Câmara de Vereadores tem sido importantíssima e primordial. Esse acordo feito lá com o PSD nos está trazendo muita alegria, porque nós conseguimos hoje uma certa competição entre três partidos para buscar emendas parlamentares, e isso vai ser... Só o povo talvez vai ganhar com isso. E nós hoje temos essa ideia, com todos os vereadores, inclusive eu não vejo ninguém também que está atacando o governo, porque não há razão para isso, porque nenhum governo é tão aberto quanto o nosso. Qualquer vereador hoje não precisa fazer requerimento, eu sempre disse. Pode vir falar comigo, falar com o Alexandre, falar com o nosso grupo, lá que está administrando a prefeitura, que para ver documento, para analisar o que ele quiser, o vereador não precisa fazer requerimento, qualquer um, qualquer vereador de qualquer sigla, porque vereadores são todos. Espero que as pessoas nos ajudem, porque tudo o que eles fizeram agora vai ser bom para o futuro de Itaió. Então, quanto mais as pessoas nos ajudarem, mais nós vamos ter resultados positivos. Porque eu tenho dito, hoje nós estamos governando, amanhã não será nós, e todas as conquistas serão do nosso município. Então, as pessoas... É momento de pensar nisso. Eu tenho ouvido algumas críticas em relação ao nosso governo, mas são críticas vazias, passam longe do nosso objetivo, que é trabalhar em função do município. Temos coisas muito grandes para conquistar. Nós não vamos se ater a críticas de um de outro em relação ao nosso governo, porque o nosso governo é transparente. E a gente se conhece. Quem conhece o Alexandre sabe, quem conhece o Almir sabe. Nós viemos aqui para fazer um grande trabalho, e vamos realizar, não tenho dúvida nenhuma. Tem algumas pessoas que estão torcendo contra o nosso governo, tenho certeza absoluta, mas a maioria do povo, o povo de bem, aqueles que querem e gostam do nosso Itaió, podem ter certeza, estão conosco, estão vendo, que a gente está imbuído de bom trabalho, imbuído de bons pensamentos para que a gente possa resolver. Isso e essas críticas infundadas que há por aí, nós vamos rebatê-las muito tranquilamente com o nosso trabalho, com o nosso serviço, com a nossa dedicação a esse povo, que é o que prometemos e estamos fazendo. Tá certo. Na legislatura passada, Rocha Alexandre, antes de ser agora vice-prefeito, era então, obviamente, vereador, inclusive mais votado pelo PMDB, e não tínhamos essa abertura entre o Legislativo e o Executivo, Rocha. E agora nós temos essa liberdade, a gente enxerga essa liberdade. Qual que é a sua avaliação sobre esse momento político? No passado, Jefferson, nós tínhamos um clima muito pesado dentro da Câmara, e a oposição bastante ferrenha, e isso não era bom para o Itaió. Penso eu que o Itaió perdeu muito com essas brigas intermináveis que existiam, e hoje em dia a gente tem uma relação muito boa com os vereadores, de uma forma geral, não só os que vêm apoiar o governo hoje, mas também o pessoal da oposição tem nos ajudado de certa forma. A gente pensa que o papel do vereador é muito importante, e eu estou bastante surpreso, assim, da forma que o Almir, principalmente o Almir, tem imprimido nesses primeiros 100 dias, que é a parte do diálogo, ele tem chamado os vereadores constantemente na sala dele, praticamente todo dia, isso tem me surpreendido, isso tem também me ensinado muito como a gente deve agir daqui para frente. Eu penso que o Itaió precisa desse ar de harmonia, de conversa, de participação do vereador também, ativamente, nas decisões do governo. A gente não tem aquele negócio de ficar com as decisões só para nós, o Almir e eu, os vereadores participam bastante, dando opiniões também, e o Itaió só tem a ganhar com isso. Tá certo, Almir. Nós poderíamos aqui tratar de vários assuntos específicos, mas um deles que eu gostaria de abordar é em relação ao britador. Algo que sempre foi questionado, a questão do britador, a questão da distância onde nós buscávamos a pedra, e agora, enfim, com um contrato assinado, enfim, tudo certinho, nós temos uma pedra mais próxima, ou seja, gasta menos combustível, menos manutenção. Como que está o andamento do britador, enfim, desse novo local onde está sendo retirada a pedra para tratar das nossas estradas vicinais? O britador, ele realmente tem sido um objeto de, por parte de algumas pessoas da população, até de críticas em relação ao nosso governo, né? Por que que fizemos lá o britador e por que que lá pagamos um roi alto para tirar as pedras para o dono do terreiro, também para o dono da licença ambiental que tem lá. Mas isso também é uma questão estratégica, uma questão de custo. Hoje, se a gente analisar o custo-benefício, quem conhece disso sabe que nós temos lá o melhor local hoje da cidade, eu não tenho dúvida, porque nós estamos provando isso. Porque está tranquilo, nós estamos tranquilos também em relação à posição ambiental daquele requerimento, né? Daquele que já podemos tirar, né? A questão da lavra, né? E nós estamos muito felizes por isso, porque estamos cumprindo legalmente. E hoje nós começamos a tirar pedra e atender um dos maiores pedidos desse povo, que é pedra, qualidade das ruas, qualidade do interior. Claro que, evidentemente, depois de três meses de tirando pedra de verdade, nós estamos aí praticamente só uma semana trabalhando. Ainda não conseguimos implantar o ritmo que queremos lá. O Alexandre está todo dia lá no britador, né? Foi feita uma montagem muito grande. Nós temos, eu diria que nós temos uma indústria de pedra lá hoje. Muitas máquinas trabalhando, muita gente trabalhando, para que a gente possa entregar ao cidadão aquilo que ele quer também. Vamos demorar um pouquinho, né? As pessoas têm que ter um pouco de paciência, porque é uma atividade demorada, é uma atividade difícil, é uma atividade que dependemos também do clima, do tempo. Mas eu acho que a gente está começando algo que pode trazer muito resultado positivo. E também não só nas pedras, né? Não esquecendo que as nossas atividades, elas se resumem em um monte de trabalho, tudo ao mesmo tempo. É ligado à agricultura, que tem que ter pedra, mas até na planagem das granjas, né? Nós estamos trabalhando fortemente em aumentar o movimento econômico do setor da agricultura, que é o setor que vai crescer. É o setor onde todo mundo se sai com a crise no setor da agricultura, para perceber. Tenho a impressão que as empresas não vão crescer muito. Eu não tenho a impressão, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza que a agricultura vai crescer muito. A nossa região tem vocação para a agricultura. Por isso, o nosso pensamento está voltado também para arrumar as estradas, dar condições para que as pessoas possam tirar a sua produção. O Alexandre está trabalhando todo dia nisso, né? De manhã até de meio-dia. Assumiu esse compromisso com o município e me ajuda demais, porque nós estamos governando a quatro montes, eu sempre disse. Isso faz muito bem para nós, muito bem para o município também. Porque hoje as frentes são muito grandes de trabalho nesse município. Nós temos duas frentes extremamente importantes. Ou três, vamos dizer assim, que é a saúde, que toma todo o tempo da gestão. Nós temos a questão da Secretaria de Obra, que é extremamente grande o município para cuidar. E temos a questão da educação também, que não podemos esquecer. E as outras secretarias paralelas, que tudo faz parte de um grande governo que queremos fazer. Por isso que está dando certo. E por isso que nós vamos conquistar muitas coisas, porque nós estamos governando a quatro mãos. Esse é o grande segredo, pode ter certeza disso. Alexandre toma uma atitude com o Mir, toma e o Mir toma uma atitude com o Alexandre toma. Nós temos autoridade para tomar essas atitudes e a nossa atitude é sempre para o bem. Eu sempre disse, toda a nossa atitude é para produzir mais, é para trabalhar mais, é para poder atender melhor. Então essas atitudes são do bem. Por isso que a população tem certeza que está aprovando nosso governo. Não é verdade? Enquanto o britador, o Alexandre podia colocar algumas coisas também, porque o Alexandre está no dia a dia do britador lá. Exatamente, é o que eu quero lhe questionar, Alexandre. Além de vice-prefeito, assumiu a responsabilidade também de supervisionar com mais carinho, digamos assim, a Secretaria de Obras, em específico também a questão do britador. Como que está o andamento lá em cima? Enfim, o que o Tayoense pode esperar sobre essa nova pedra para o Tayo? Gerson, é bom salientar que a gente está com ele colocado no lugar onde ele vai ficar. Eu espero ele por um longo tempo aí, nos próximos anos, espero que fique naquele local lá. É um local que tem pedra em abundância para vários anos aí a gente poder trabalhar. E depois que a gente fez ele funcionar, alguns probleminhas vêm aparecendo. Até porque esse britador ficou por um longo período parado. E a gente foi então descobrindo alguns problemas aqui e ali. E não são às vezes coisas fáceis de resolver da noite para o dia. Então, eu posso dizer para ti que agora a gente está conseguindo entrar em um ritmo bom de produção de pedra britada. Na semana passada devemos ter britado pelo menos 150 cargas de pedra. E essa pedra simplesmente desapareceu porque o povo está sedento por esse material. E a gente entende porque eu entendo que na gestão passada, como a gente tinha dificuldade de ter a pedra. E uma pedra assim com bastante quantidade e qualidade. Ficou muito serviço atrasado. Então, o povo vem nos cobrando bastante. Então, a gente abritou uma grande quantidade de pedra. E essa pedra foi utilizada já semana passada. E não só abritada, mas também pedra bruta. Foi levado bastante em torno de, no total aí, semana passada, pelo menos umas 200 cargas de pedra deve ter descido a serra. E essa semana também acredito que não seja diferente. E eu estimo assim que por um longo período a gente vai trabalhar nesse ritmo. Em torno aí de 150 a 200 cargas por semana. Quando o tempo ajuda. A gente está passando por um período relativamente seco. Então, a nossa capacidade de produção de pedra é bastante grande. Lembrando que a gente está agora abrindo a serra. Tanto no lado da Serra do Crema. A gente pretende subir com os caminhões por ali. E descer pelo Braço Escócio. Que é um trajeto mais curto. Até para não ter tanto problema de caminhão um de frente com o outro. Então, só por um lado desce para o outro. Para ter uma logística melhor e mais segura também. Até para a população que mora por ali. Não ter tanto encontro de carro e caminhão. O pessoal tem que se cuidar um pouco. Nossa intenção é reabrir um pouco a serra. A gente já fez um pedido aí para alguns moradores que a gente encontrou no trajeto. Pedindo para retirar árvores também. Para a gente poder fazer essa abertura. Para a serra pegar mais sol. Para a gente poder trabalhar quando tem aquele após-chuva. Para a gente poder subir mais rapidamente para lá. Porque a estrada em chuva é mais ligeiro. Então, a gente até pede a colaboração dessas pessoas que têm as propriedades à beira da estrada que sobe e aqui desce. Tanto na Serra do Crema como na Obrancosco. Que retirem essas árvores. Lembrando que a legislação taioense diz que do centro da estrada, 15 metros para cada lado, não é permitido o plantio de árvores de qualquer espécie. E é a responsabilidade do morador a retirar dessas árvores. Então, a gente já reitera já desde já um pedido para as pessoas tirar essas árvores, fazer o melhor bom uso dessa árvore, fazer dinheiro dela. A gente não quer chegar lá arbitrariamente, derrubar essa árvore e simplesmente deixá-la jogada lá. A gente pede que o morador contribua também com o município. Para que a gente possa reabrir bem essas estradas, porque quando a gente precisar de pedra mesmo, que é um período chuvoso, a gente possa subir e descer com bastante facilidade no morador. E eu penso assim que vai demorar bastante tempo para a gente poder atender plenamente todo mundo. Eu estimo que dentro de dois anos assim, a gente resolve a grande maioria dos problemas de pedra no município. Porque a demanda é bastante grande. Mas eu acredito que o nosso objetivo, Almir, na melhoria geral das estradas de todo o município, dentro de dois anos assim, a gente tem alcançado grande parte do nosso objetivo. Tá certo. Como falei, temos vários assuntos a serem tratados, mas a gente vai dar foco em alguns deles. Eu gostaria de falar agora, Almir, sobre a questão da reforma administrativa. Uma possível reforma administrativa. Secretarias, deixarão de existir aqui na administração do Itaió? Essa é uma pergunta extremamente importante e obrigado por fazê-la, porque nós temos trabalhado aí 90 dias, eu tenho trabalhado para organizar o setor interno do município do Itaió. É preciso reorganizar. E dentro da reorganização, nós precisamos criar a reforma administrativa. Extinguir algumas secretarias e criar outra secretaria. Como, por exemplo, Itaió é momento, e já passou até o tempo, mas vamos ter o que fazer, e vamos ter que criar a nossa secretaria de planejamento. Extremamente importante o planejamento. Por quê? Porque Itaió, nós temos muitas ruas para ser calçadas e mais de 1.500 quilômetros de estrada de chão para cuidar. Portanto, o cidadão que mora em uma rua, todas as ruas para nós são importantes. Mas a gente tem que começar a definir como vai fazer, ter um planejamento estratégico para que isso aconteça, com a participação sempre do morador. Nós não temos condições de trabalhar sem o morador. É importante dizer isso. Mas dentro das secretarias da saúde, da educação, dos transportes e obras, dentro da assistência social, dentro do planejamento, nós vamos englobar algumas secretarias, como a do Passo Manso, por exemplo, continua lá, vai prestar muito mais trabalho que nós queremos ampliar. Mas nós queremos também fazer uma reforma que seja uma reforma administrativa que seja possível administrar bem e que a gente consiga fazer com essa reforma, atendo os princípios e os pedidos do Ministério Público também. Desculpe. Então, nós temos hoje uma demanda grande solicitada do Ministério Público para que a gente possa fazer algumas alterações do nosso ornonograma, vamos dizer assim, administrativo. E nós precisamos fazer isso. Já é momento. E vai, pode ter certeza. Eu não sei bem o momento que estamos nos preparando para isso, se a gente vai fazer meio até no final do ano, ou não conseguimos fazer esse ano, eu não sei exatamente. Mas vai ter uma grande reforma administrativa. É preciso. É preciso. Por exemplo, nós vamos ter muitos cargos de gerente e não mais assessoria. A assessoria é subentendido pelo Ministério Público, pelo MP, de que a assessoria deve ser ocupada realmente pelo servidor público efetivo. E o cargo de gerente tem que ser ocupado pelas pessoas em comissão. Embora a Tayhó tenha pouquíssimos cargos em comissão, nós estamos, ao longo do tempo, Tayhó não tem mais contratado muitos cargos em comissão. Então, a gente, nesse momento, a reforma administrativa é uma coisa importantíssima, um ponto-chave do que queremos para a Tayhó para o futuro. Alexandre, eles têm a mesma pergunta. Qual é a sua visão, justamente, então, sobre essa reforma proposta aqui na administração de Tayhó? Eu penso que o gerente tem que evoluir, né? Tem alguns cargos em Tayhó que não fazem mais sentido. Um caso, claro, é lá no Passo Manso, que a população lá acredita que só o cargo de diretor já basta lá, e esse cargo está subordinado hoje ao secretário de Tayhó. O papel do secretário não existe mais no Passo Manso, e a gente, uns dias para cá, acabou criando o cargo de diretor apenas lá no distrito, gerando uma economia também para o município, e a gente, acredito, possa atender a população da mesma forma que vinha sendo atendido antes, que sabe até melhor, porque a gente também acaba gerando economia, e acaba sobrando dinheiro para fazer outras coisas. E o Almir muito bem disse, o setor de planejamento, ao meu ver, é importantíssimo, porque a gente tem que criar, tem que crescer com o planejamento, a gente não pode crescer de uma forma desordenada, a gente também tem que poder fiscalizar bastante as obras, a gente tem que dar musculatura maior para aquela secretaria. Outra questão é a Secretaria de Assistência Social, Lá hoje em dia não tem mais o papel do secretário, tem apenas uma diretoria lá, e vem funcionando muito bem dessa forma. E eu penso que a gente tem que, não só fazer essas mudanças, mas tem que organizar o organograma legalmente, não só deixar assim, de uma forma ilegal, que o Ministério Público possa vir um dia a questionar o prefeito sobre essas mudanças.